MÚSICA Um beijo Mas o Vicente vai marcar Intiminação de estrelas Milhão fantasias Mimam pão Desejo Foi todo o congresso durante o tempo E de repente Mar Mar cantar só para nós dois Mimam pão Mimam pão Mimam pão Mimam pão Mimam pão Mimam pão É tudo o gume, estepam, cola na boi E é tudo o gume, estepam, cola na boi Sigam saber, se balai E chugra, 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 chugra Vrata, André É tudo o gume, estepam, cola na boi Ah, yes! Ah, ah, é tudo o gume, estepam, cola na boi Vita fazer tudo, pa, bom, pa, sem tari O corpo desreia, pa, pala, poli escureia Menina, les bansons, vos senti, pa, ba, na areia Helena, a lejinha, a prom, vos senti Frec, beli, pa, melena, só, vos senti Loura, bue, bonita, mais acredita que tá mal, mas Como essa, cunha, driva de barco Hey! Oh! Jura, jura, jura Jura, jura, jura Trasam, três E tudo o gume, estepam, cola na boi Amor, skal ir a jogfu, frio Mateta, biju, mateta Profica sust friends Cuida do boic' estresse Mateta, biju, mateta Profica sust friends Cuida do boic' estressa Luta pa vos sen, tipo Na buu, screta, cima den in quem Luta pra você que pôr Vamos soitar de ninguém Esta creio de abo, lá de baixo Pes pesado, moda, papalama Esta inventa pra destruir Só pescote pra roubo chama Inveja, ódio, sempre tá aumenta Só vou subir 12% fama Matusta flama, bo padrinhado Matusta flama, o sapente grama Sigo sub, esta flama brinda Sigo dicha, esta flama brinda Mas tem que espreitar, tu sem cumprinda Garapa, garos, com meninas liga Sraque na mesa, de spritar Nero na bolsa, de spritar Negocaza, de spritar Negocaru, de spritar Alas se spritar na Facebook Alas se spritar na Instagram Alas se spritar na Snapchat Snapchat, Snapchat, Snapchat Vá deita, vá deita Mê do da bobo, já se spritar Na mê do da bobo, já se spritar Vá deita, vá deita, vá deita Na mê do da bobo, já se spritar Atra a vida, de um pouco a estressa Luta para a votem de pôr Vamos preta de ninguém Luta pra votar de bom Vamos preta de ninguém Não te assusti, não te assusti Não te assusti, não te assusti Menina de votar susti Não te assusti, não te assusti Não te assusti, não te assusti Somos cabo-merde, não te assusti Muito obrigado! Puzzles!